Olá, seja bem-vindo ao meu canal Matando a Curiosidade. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Os 7 jogadores mais ricos do mundo em 2022. O futebol é conhecido por ser um jogo de alto ganho. A maioria das estrelas do futebol ganha muito quando se trata de trocar seus talentos no jogo de futebol. Um fato fascinante sobre os jogadores de futebol mais ricos do mundo é que isso não significa necessariamente que o jogador de futebol mais bem pago é o jogador de futebol mais rico do mundo. Dê uma olhada nos 7 jogadores de futebol mais ricos e seu patrimônio líquido. Top dos 7 jogadores de futebol mais ricos do mundo 2022. 1. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo patrimônio líquido de US$ 650 milhões. O patrimônio líquido de Cristiano Ronaldo em 2021 agora é de US$ 650 milhões. Ele ganhou US$ 105 milhões antes de impostos e taxas no ano passado, ficando em quarto lugar no Forbes Celebrity 100 de 2020. CR7 é conhecido por ser um empresário de muito sucesso, além de seus ganhos com o futebol. Ele é dono de uma rede de hotéis. Ele também tem muitos acordos de patrocínio com empresas, incluindo um contrato vitalício com a Nike Inc. Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 650 milhões. Ronaldo deve ganhar US$ 125 milhões antes dos impostos na temporada 2021-2022, com 70 milhões de dólares provenientes de salário e bônus por seu retorno ao United, onde entre 2003 e 2009 ele conquistou três títulos consecutivos da Premier League e uma coroa da Liga dos Campeões. Também ganharia três títulos consecutivos da Premier League, a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, aos 23 anos. Ganhou sua primeira bola de ouro. Em 2018, ele assinou com a Juventus em uma transferência no valor inicial de 100 milhões de euros a 88 milhões de libras esterlinas, a transferência mais cara para um clube italiano e a transferência mais cara para um jogador com mais de 30 anos. 2. Lionel Messi Patrimônio líquido de US$ 600 milhões de dólares Lionel Messi é o segundo jogador de futebol mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 600 milhões. Messi ganhou US$ 104 milhões antes dos impostos em 2019, tornando-o a quinta celebridade mais bem-paga do mundo e o terceiro jogador de futebol mais rico do mundo. O contrato vazado mostrava que Messi era capaz de ganhar até US$ 165 milhões anualmente em salários e incentivos, um número inigualável em esportes coletivos. Messi lançou sua própria linha de roupas e abriu sua primeira loja de varejo, a Messi Store, em 2019 em Barcelona. O patrimônio líquido de Lionel Messi é de US$ 600 milhões, tornando-o um dos jogadores de futebol mais ricos do mundo. 3. Zilata Ibrahimovic Patrimônio líquido de US$ 190 milhões de dólares Zilata é o terceiro jogador de futebol mais rico do mundo, com patrimônio líquido de US$ 190 milhões. Zilata Ibrahimovic atualmente joga pelo Milan, da Série, em um contrato que o fará ganhar 3,5 milhões de euros em seis meses. O sueco teve uma carreira de sucesso nas principais ligas, incluindo AC Milan, Barcelona, Manchester United, PSG, Juventus, entre outros. Ele também teve acordos de patrocínio com Adidas e Nike. O patrimônio líquido de Zilata Ibrahimovic é de US$ 190 milhões, tornando-o um dos jogadores de futebol mais ricos do mundo. 4. Neymar Júnior Patrimônio líquido, US$ 185 milhões. Neymar da Silva Santos Júnior é o quarto jogador de futebol mais rico do mundo. Ele tem um patrimônio líquido de US$ 185 milhões. A estrela do Paris Saint-Germain e do Brasil, Neymar Júnior, foi nomeada a sétima celebridade mais bem paga do mundo. Ele ganhou US$ 95,5 milhões antes dos impostos em 2019. Neymar tem um contrato de cinco anos com o Paris Saint-Germain até junho de 2022, no valor de US$ 350 milhões em salário. Neymar está entre os jogadores de futebol mais ricos do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 185 milhões. 5. Wayne Rooney Patrimônio líquido de US$ 160 milhões de dólares Wayne Rooney é o quinto jogador de futebol mais rico do mundo. Ele tem um patrimônio líquido de US$ 160 milhões de dólares. Rooney está entre os dez jogadores de futebol mais bem pagos todos os anos há 11 anos consecutivos. Wayne Rooney estaria ganhando 2,6 milhões de libras-esterlinas ou US$ 3,5 milhões de dólares por ano no DC United. Tem acordos de patrocínio com marcas como Samsung, Coca-Cola, EA Sports e Nike. O patrimônio líquido de Rooney é de US$ 160 milhões de dólares. 6. Gareth Bale Patrimônio líquido de US$ 130 milhões de dólares. Bale é o sexto jogador de futebol mais rico do mundo, com patrimônio líquido de US$ 130 milhões de dólares. Bale assinou uma extensão de contrato com o Real em 2016 no valor de 150 milhões de libras-esterlinas. Disse que ele ganha 600 mil libras-esterlinas por semana antes dos impostos, com acordo até 2022. Os endossos de Bale lhe renderam cerca de 10 milhões de libras por ano. Seu endosso inclui Adidas, EA Sports, Lucosad, BT Sport, Nissan Motor, Konami Foot Locker. O patrimônio líquido de Gareth Bale é de US$ 130 milhões de dólares, tornando um dos jogadores de futebol mais ricos do mundo. 7. Andrés Iniesta Patrimônio líquido de US$ 125 milhões de dólares Jogador de futebol profissional espanhol que atua como meio-campista central do clube japonês Vissel Colby, Iniesta é um dos jogadores de futebol mais ricos do mundo. Recebe salários semanais de $ 576.923,08. Iniesta passou por La Masia, a Academia de Jovens de Barcelona, depois de uma migração precoce de sua cidade natal, e impressionou desde cedo. Ele estreou no time principal aos 18 anos em 2002. Iniesta foi parte integrante dos times do Barcelona que conquistaram duas triplas históricas em 2009 e 2015, e seus 35 troféus, que incluem nove La Ligas e quatro títulos da UEFA Champions League, fazem dele o futebolista espanhol mais condecorado de todos os tempos. Após 22 anos no Barcelona, Iniesta assinou com o clube japonês Vissel Colby em 2018. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.